E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterno, defensor dos segredos do castelo de Greyskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gordo. Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto. O Triunfo de Tila Versão Brasileira Herbert Richels Atenção, Adam. Pronto? Estou sim. Pronto para ir descansar. Volte aqui. Nós não terminamos. Ah, eu estou liquidado. Adam, nós treinamos apenas duas horas. Como você pode esperar se aprimorar se você não praticar a arte da esgrima? Tila, eu estou muito cansado. Vê se escolhe alguém do seu tamanho. Ora, que tal eu, Tila? Nós dois não temos treinado há muito tempo. Desde que eu percebi que não posso vencer você. Uma das coisas que eu procuro lhe ensinar é nunca desistir. Além do mais, como você espera se aprimorar se não praticar a arte da esgrima? Por isso você merece perder. Prepare-se para enfrentar alguém à altura. Sua filha tornou-se uma mulher notável. Sim, sinto muito a falta dela. Não vejo o dia em que eu possa dizer a ela que sou sua mãe. Quando desejou contá-lo? Me conhece bem, espírito de Granskow. Já faz muito tempo. Mas não vou esperar mais. Irei até ela o mais rápido que eu puder. Irei nas asas do falcão. Finalmente pronto! Ah, mas vai funcionar? É claro que vai. Eu, o poderoso esqueleto, o criei. Com isso eu sou agora a maior força de eterna. O mais poderoso... O que é isso? Vamos, se atreve a dormir diante do meu maior triunfo. A solução para os nossos problemas. Com esta arma eu posso mandar Himen para outra dimensão. Onde ele ficará perdido para sempre. Vejam, eu lhes mostro. Estão vendo aquele falcão? Se algum dia vocês me aborrecerem, isto poderá acontecer a vocês. Ele desapareceu. Foi para outro mundo. E o mesmo vai acontecer com Himen se ele tentar me impedir. O que aconteceu? Aquele raio estranho deve ter me mandado para um outro mundo. Como poderia qualquer um, mesmo Himen, me encontrar neste mundo tão desolado? Você não acha ótimo, Pacato? Eu nunca vi tanta destreza. Muito emocionante. Não! Foi meu segundo ponto. Só preciso de mais um para vencer. Está vendo? Eu não consigo vencê-lo. Tem razão. Enquanto disser que não consegue. Está bem. Vamos lá. Eu peguei desta peça. Pegou mesmo. Isso é o que conta. Nada mal. Talvez eu tenha lhe ensinado bem demais. Não é emocionante. Adam, o que ouviu? Eu pensei ter ouvido. Eu acho que alguém está me chamando. Adam, Tila. É o espírito de Grayskull? Eu só espero que ele apenas queira dizer bom dia. A feiticeira desapareceu. O quê? Desapareceu? Não consigo mais contato com ela. Tem alguma ideia onde ela possa estar? Eu já procurei por toda a eterna. Não consegui achá-la em parte alguma. Temos que dizer ao He-Man. É hora de ele investigar isso. Antes de mais nada, eu vou fazer algumas perguntas ao esqueleto. Bom, eu irei com você, Adam. Eu vou preparar a nove do vento. Não, Tila. Há uma coisa muito mais importante para você fazer. Grayskull está vazia. A feiticeira se foi. Você ficará no lugar dela. Eu? Como eu poderia ficar no lugar da feiticeira? Nem eu, nem ninguém. Ninguém pode, a não ser a pessoa certa, você. Mas por que eu? Não posso explicar isso a você agora, Tila. Só posso pedir a sua ajuda. Não posso obrigar você. A decisão é sua. Eu não estou entendendo nada disso, mas farei tudo o que puder para ajudar. Obrigado. Talvez a feiticeira só tenha saído de férias. Não, Pacato. Se a feiticeira sumiu, ela deve estar em perigo. E Tila terá que encarar uma grande responsabilidade. Você quer ajudar a Tila ou não quer? Sim, eu acho que quero. Um Estrela bem me transforme no Gato Guerreiro. Eu jamais pensei que lhe pediria isso. É assim que se faz. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Estarei aqui se precisarem de ajuda. Boa sorte. É melhor você ir, Tila. Eu acho que sim. Eu não quero admitir, mas eu estou com medo. Você não devia ter nenhuma dúvida sobre si mesma. Eu não tenho. Sei que tipo de mulher você é. Obrigada. Bem, aqui estou. Eu tento assumir o lugar do feiticeiro e não consigo nem mesmo entrar no castelo. Eu não posso fazer isso. Eu não sou a feiticeira. Eu não estou preparada para ser a feiticeira. Você está se subestimando, Tila. Diz em tudo o que você já fez. Ou seja, dê início a um novo desafio. Assuma seu lugar do atireito. A montanha da serpente. E como é que vamos entrar? Bem, vamos direto à porta do esqueleto e ver se ele nos convida a entrar. Ei, o Kyo, estamos sendo atacados? Himen está vindo para cá. Himen? Quem mais está com ele? Ah, ninguém além daquele gato guerreiro tolo. Himen vindo aqui sozinho, de peito aberto? Pois vamos ensinar umas coisinhas a ele. Hum, Himen quer alguma coisa. Nesse caso, temos que descobrir o que é. Mas se ele vai conseguir aquilo que deseja, isso é uma outra conversa. Mas que prazer inesperado, Himen. Eu duvido muito, Esqueleto. Acho que devia ser mais cuidadoso e não se colocar a minha mercê, Himen. Você é que tem que ser mais cuidadoso. Você tem muito com o que se preocupar se machucar a feiticeira. Aconteceu alguma coisa com a feiticeira? Você sabe o que aconteceu. Eu não sei, Himen. Eu realmente não sei. Eu não fiz nada feiticeira recentemente. Espere, isto quer dizer que você não sabe onde a feiticeira está. Ela desapareceu sem deixar rastro. O castelo de Grayskull está desprotegido. Estaria se eu não estivesse por perto para protegê-lo. Mas eu estou. Você está. Diga-me, você gosta de falcões? Falcões? Mas por quê? Porque você vai ter um de companhia durante muito tempo. Acontece! Esse é o fim de Himen. Onde nós estamos? Estamos em um outro mundo, Grato Guerreiro. A nova arma do esqueleto nos mandou para cá. E pelo que ele disse sobre o Falcão, eu tenho plena certeza de que ele mandou a feiticeira para cá também. Nós temos que encontrá-la. Mas se conseguirmos, como vamos voltar para a Eterna? Mantenha claramente a imagem em sua mente, Tila. Não pense em mais nada. Não é fácil de se fazer. Paciência. Este é apenas o primeiro passo. Você tem que dominar um cristal a fim de ver o passado e o futuro. Aí você poderá tentar encantamentos mais difíceis. Quer repousar? Não. Eu ainda tenho muito o que treinar. Talvez devemos tentar alguma coisa mais fácil. Tente visualizar o forço do castelo. Está bem. Tem alguma coisa lá. Eu estou vendo alguma coisa, espírito. Esqueleto! Ele está lá fora. Ele não se atreveria a vir aqui a menos... A menos que ele saiba que a feiticeira sumiu. Então ele venceu, He-Man. Os poderes de Greyskull não podem vencer o esqueleto diretamente. Tem que funcionar através de você. E você ainda não sabe como sabe. Mas temos que fazer alguma coisa. Ah, eu gostaria que a feiticeira estivesse aqui. Você é a feiticeira, Tila. Não é a mesma coisa. Mas isso me deu uma grande ideia. A feiticeira foi embora e He-Man mandado para um lugar de onde nunca mais me aborrecerá. O que mais me pode deter? Eu posso deter você, esqueleto. É a feiticeira? Será que você se esqueceu de mim? Pensamos que tinha sumido. Vocês mesmos podem ver se isto é verdade ou não. Portanto, é melhor vocês irem antes que eu convoque os poderes de Greyskull. Tem alguma coisa diferente nela. Mas o quê? Ah, já sei. É a sua voz. Não é a mesma. Ah, talvez seja um truque. Saberei se ela é a verdadeira feiticeira. Diga-me, feiticeira. Qual o encanto que você usou quando libertou o He-Man do meu calabouço? Eu não tenho tempo para adivinhações, esqueleto. Saia agora mesmo. Sairei se você responder corretamente. Por que pergunta? Você sabe a resposta? Eu sei a resposta, sim. Mas você não, porque você não é a feiticeira. É Tila! Traga aqui, Mandíbula! É pra já, chefe. Correr não vai adiantar nada. A Eternia é nossa agora. Não tem onde se esconder. Espírito, eu vou ter que enfrentá-lo. Eu não posso despistá-lo e tenho que alertar o palácio. Eu posso cuidar do Mandíbula, Tila. Como? Mandíbula! Estou aqui! Não, estou aqui! Não dê ouvidos a ela. Estou aqui! Estou aqui, Mandíbula. O que está esperando? Vamos! Não está me vendo, Mandíbula? Não consegue se decidir, Mandíbula. Ou talvez não consiga, porque não tem miolos. Vou lhe mostrar se tenho ou não miolos. Isto é, que eu tenho miolos. Você agora não tem saída da boneca. Você vai se arrepender. Pensa que sou idiota pra cair nessa, hein? Quem? Sim, sim. Tire-me daqui! Um já foi. Agora só faltam dois. Papai, eu não posso vencer o esqueleto. Partirei imediatamente. E nesse meio tempo, você terá que distrair o esqueleto. Não tenha ele a oportunidade de aprender a usar os poderes de Grayskull. Não sou a feiticeira. Você pode não ser a feiticeira, Tila. Mas ninguém poderá dizer que você jamais tentou o possível. Por isso, todos contamos com você. Todos estão dependendo de mim, bom, Tila. Vamos tentar pra valer. Dê lembranças minhas ao He-Man, Tila. Agora ela está presa em outra dimensão com o He-Man. O quê? Então foi isso que aconteceu com o He-Man? Essa não era eu. Era uma das ilusões do espírito. Ah, eu acho que estou aprendendo. Dois já foram. E agora só falta o esqueleto. Com isso, eu creio que não vou ter mais nenhum problema. E agora só falta o seu fill, Tila. E agora só falta o seu respire, Tila. Tila. E agora só falha o seu espaço. Nós temos que encontrar a feiticeira. Eu tenho medo até de pensar no que pode estar acontecendo no castelo. Feiticeira, aqui é Rimen. Você está me ouvindo? Feiticeira, está me ouvindo? Estou, sim. Rimen, me ajude. Estou presa numa destas cavernas. Deve ser aquela, Gato Guerreiro. A feiticeira está presa lá dentro. É lava ardente. Não podemos tocá-la. Temos que fazer alguma coisa. Temos que desviar essa lava para onde não cause nenhum dano. E como a lava começa por baixo da terra, começaremos por lá. Mas não dá tempo. Haverá se trabalharmos pelos dois lados. Vamos lá. Agora, Gato Guerreiro, pode cavar. Este vai ser um trabalho bem quente. Pronto. A lava está sendo drenada. Obrigada, Rimen. Não me agradeça ainda. Eu não acho que conseguiremos voltar para a Eternia. Não. Talvez juntos consigamos. Prepare sua espada. Que, através de sua energia, nos ajude a retornar à Eternia. Pelos poderes de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. Espero que esteja pensando em trazer o Rimen de volta, Esqueleto. Eu sei que isto não o machucará, mas mandará você para onde Rimen está. Não creio que você vá gostar disso. Solte-me disto aqui. Tila, você está me dizendo? Ela riu de mim, esqueleto Faça com que ela pague caro por esta humilhação desse esqueleto É uma outra ilusão, o espírito de Grisco é que as produz Uma ilusão, pois isto porá um fim nela É a verdadeira feiticeira Uma armatilha Você me fez cair direitinho nas mãos dela Mas ela jamais me pegará Ah, esqueleto, espere por mim Vocês não querem ir e deixar o Modíbula aqui sozinho, não é? Eu tenho certeza de que ele vai gostar da companhia Eu não gosto desse gato Então é você Feiticeira? Eu não quis ser intrusa Está tudo bem, Tila Sem a pessoa certa para sentar-se nele O trono nada mais é do que uma simples cadeira E certamente eu não sou essa pessoa Errou, Tila Você é a pessoa indicada para isso Mas eu falhei com a senhora, deixei o esqueleto entrar no castelo E você ajudou a expulsá-lo novamente Você não falhou com ninguém Nem com o Himer, nem comigo, nem com você mesma Gostaria de acreditar na senhora Eu sei que sua mãe ficará muito orgulhosa Obrigada Sabe, eu não conheci a minha mãe Mas eu gostaria que ela fosse igualzinha à senhora Hoje aprendemos que às vezes nossa responsabilidade pode parecer grande demais Quando um trabalho parece maior do que nós É fácil desanimarmos Desistirmos Mas às vezes, se você tentar de verdade Você o fará E quando chegar o ponto de existir só uma coisa que todos esperam de nós E que nós não temos certeza de realizar Façam o melhor Até a próxima Até a próxima Até a próxima